E amanhã, sabadão, Pain Contra Brave, uma hora da tarde, pelo Super League, a gente conta com a torcida de vocês. Até semana que vem, como amanhã tem campeonato, não vai lá, isso tem amanhã. Então até semana que vem, com mais, pelo menos duas streamzinhas pela manhã, eu garanto que eu vou fazer. Até mais, um abraço, falou e é mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Por algum motivo, parecia que ele tava dando uma cambalhota na cama. Era tipo quatro da manhã, o Matsukazu tava tipo, tranquilão, corto, né? Eu tava arrancando um pouquinho, porque, né? Aí acordei assim, um barulho estranho. Aí o Matsukazu se dobrando na cama, parecendo que, sei lá. E depois, sei lá, passou um tempo, acordei de novo. Tinha um Tim pulando na cama, porque o dedredom dele tinha caído. Tipo, mano, eu não entendi nada, 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 quando desespero essa madrugada. Só vi o Tim olhando pra mim assim, pra minha cara de desespero. Eu tava, eu fiz assim, o Tim, o dedredom caiu. Eu, na, você jura? E foi isso, a minha noite foi meio esquisita essa manhã. Caralho, velho. Você dá o que? Eu tô preguiça de cortar na real. Episódio 2, máximo junto. Episódio 3, Tim. Eu tô preguiça de cortar. Você dá E, Q, aí bota o Pometa. Você dá o E, aí pega o Pometa. Não, mas ela tá certinho. Aham. Olha ele, mano. Você sente. Boa. Susta. Ah, o Eru, boa. Filma esse cara aqui. Esse cara aqui é boa. Eu não sei quanto que fica. Esse cara fica, velho, porque a gente, tipo... Mas ela tá perto. Mas deve ter assim, não sei se... Essa semana vai ter o prêmio CBLOL. Então, segunda-feira passada, a gente foi ver aquelas roupinhas sociais, tá? Pra não poder não chegar esclachada, né, velho? Pela galera, a gente tá aqui experimentando as roupas pro pênalti CBLOL, que vai acontecer na segunda-feira. A gente tá na expectativa, porque tem que deixar o menino até lindo, né? Que é difícil, porque ele já é muito lindo. Mas o Tim, ué, o Tim só foi pra ver a galera rir, porque ele já tinha roupa, então ele só foi ver pra ver o circo pegar fogo. Fiquei lá de boa, vendo tá esse vestido bonitinho de coletinho, Matsukaze, Lupe, a galera ficando toda bonita, e fiquei lá dando risado, trocando uma ideia, e foi bem legal. Eu acho que essa semana de treinos foi tranquila. A gente tem aprendido bastante coisas novas, mas não tem tido muita dificuldade e muita resistência. Eu acho que tá todo mundo com muita vontade de aprender e com muita vontade de melhorar. o Takeshi nesse cenário aqui não tem mais sorte, não tem várias. Sim, pode ficar. Eu quero o Hexai. Ah, eu tô ganhando. Eu prefiro o Jayce, porque ele pode flexar ali, pegando o Jayce no 4. Pode ser, pode ser. Tá, eu consigo, só sobreviver e tal, fica legal. Eu acho que a maioria das pessoas não esperava que a gente jogasse de Ornn e desse tanta prioridade pro campeão. Até porque o Takeshi é novo na posição, então acho que todo mundo esperava que ele fosse jogar de campeões que ele jogava no mid. Mas esse vem sendo um trabalho que o Juke e o Pada sempre fizeram, de observar piques e de trabalhar bastante nessa questão do draft e de piques muito fortes do patch, que às vezes a maioria das pessoas não conhece. Então, em preparação a esse jogo, a gente já tinha preparado o Ornn, que é um campeão que tá muito forte, mas muita gente não sabe. E ele lida muito bem com pontos que a gente sabia que a Brave poderia usar. Eles tinham essa prioridade na Kayle, o top lane deles joga bastante Kayle, que é um split push, e o Ornn sabe lidar muito bem com isso, tanto na lane como na hora das fights. Eu acho que eles vão ter aquele negócio aqui, igual a Daryl. Tá atrás é pra ele. Tá sem flash. Tá, tá sem flash. Tá, tá atrás. Vai, 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 vai. Qual que é o nome disso aí? Eyes on Worlds. É o documentário. Vai ser muito legal assistir juntos. Não tem que assistir nada juntos, tá mentira. Oh, não. Device não, velho. Masterchef versão Loops. Queijo aí tá cagado. Não, esse queijinho aqui é só pra dar um saborzinho, porque ele é tostado. Feito na brasa. Feito na brasa. Feito na brasa é o queijo da... Do... Oh, tem uma pão do caralho velho. Eu sei. Eu sei. É um queijo da Argentina. É um... Cara não. Olha aí. Beautiful. Chegando lá, a gente teve uma conversa pra ver tudo o que a gente ia fazer, as decisões de Pique e Ban, já tava tudo certinho, o Padre e o Juque já tinham feito isso, e eles só passaram pra gente, pra gente estar confortável na hora do jogo. Tá, bom, voltando então, porque tá tudo treinado essa parte. Aí na parte de Sup, acho que foi bem respondido essa semana, tá bem coberto, Juque e Tim pensam bem aí nos last picks, é melhor deixar o Ban 5 de adapto do que o Ban 4, mas tem sentido deixar o Ban 5. Tem que ver também a situação, porque se não tiver Sizer, a gente vai ter dado pantalhia, Banzi, o que que eu vou pegar na verdade? Eu quero bastante. No 3, golpei! 1, 2, 3, golpei! Só finalizou o Carneiro, agora vai pra cima do Balto, ele é obrigado a flechar, ele tem intervenção, mas vai acabar sucumbindo, ótimo esfolar mais caixa, é pra acabar o passe, é pra finalizar, a equipe da Pen Gaming vem ali levando já estrutura, faz uma dupla eliminação ainda, eles querem mais abates, sedento por eliminações, o Tinos, vai pra base dos jogadores, mais um esfolar, o Aslan vai cair da sua base, olha só o que faz, que domínio por parte da equipe da Pen Gaming, deu ali um cataclisma pra segurar os jogadores da Pen Gaming, o 10 não tem o que ser feito, ficam da base só observando, e a equipe da Pen Gaming vence a Série, Lunassi! Vence a Série, 2 a 0, duas partidas tranquilas pra equipe da Pen, conseguem então aí 6 pontos no seu grupo, 2 vitórias, 2 primeiras semanas esse ano. Fala galera, tô aqui no estúdio Live Arena, a gente acabou de sair do jogo da Super League contra a Brave, a gente acabou de ganhar 2 a 0, eu acredito que a Série foi bem controlada, o segundo jogo teve alguns deslizes, que eu acho que a gente pode melhorar bastante ainda, eu acho que o primeiro jogo, a gente podia fechar o jogo mais cedo, mas são coisas que a gente vai arrumando por tempo, mas acredito que por nossa parte, quando foi uma Série bem controlada, acho que era o esperado. No segundo jogo, a gente tava esperando já o pique do Balto, que a gente sabe que ele joga de Kale, e eu tinha preparado já o Takesh, eu já tinha jogado algumas vezes esse matchup de Ornn contra Kale. O first blood do primeiro jogo foi até engraçado, porque eu não tava planejando aquilo, eu nem sabia mais ou menos, eu não achei que o cara ia estar tão low assim na jungle, eu só ia entrar e pegar a informação dele, aí eu taquei uma ward ali, eu vi o cara com 10% da vida todo cagado, aí eu fui lá, dei um EQ, a chapuletado na cabeça dele e morreu, aí eu peguei o head, peguei o pássaro, saí pegando tudo e saí feliz da vida. Nos próximos dois jogos da PEN, eu infelizmente estaria ausente, não poderei jogar, o que acontece é que eu vou fazer um procedimento cirúrgico, que eu quero me deixar de cama, sempre bom dar uma descansada e depois faz umas paradas de saúde, deixar o corpo recuperar e aí eu vou ficar, eu não vou poder jogar. A gente já sabe disso faz algumas semanas, não é nada grave, não é como se isso fosse me impedir de jogar depois, não é como se isso tivesse o risco de me matar, de eu perder um dedo, sei lá, qualquer coisa. É só uma coisa que precisa ser feita pra evitar problemas futuros e quanto antes melhor, né, essas coisas de saúde, você não pode deixar pra depois. Mas como eu estava falando, isso já vem, a gente já sabia disso já faz algumas semanas, a gente se preparou pra isso, a gente escolheu jogar essa semana com o Eza, são dois jogos muito importantes, então a gente precisava de um jogador com, não podia ser um jogador qualquer, precisava ser algum jogador com experiência, que soubesse o que estava fazendo, o Eza eu acho que é essa pessoa, ele já jogou com muita gente que está aqui e além disso ele é uma pessoa muito capaz, eu já joguei com ele, óbvio que está em outra posição, mas eu confio muito nele e na capacidade dele e como ele vai lidar em jogar contra a Kayle, que é o ex-time dele, então talvez ele tenha um pouquinho mais de garra aí, né, quero ganhar desses caras. E da Pro Gaming, que é um time que vem muito forte, eu acho que a comissão técnica também é plenamente capaz de preparar o time, independente de quem está jogando, e tranquilidade, semana que vem eu estou de volta, fácil, de boa, vou ficar no hospital um tempinho, fazer uma selfies comigo na roupa do hospital ali, que é maravilhoso, e semana que vem eu volto treinar. Então é isso, galera, assiste o nosso jogo lá, sexta e domingo contra a Kayle, contra a Pro Gaming, às 3 horas, a gente vai treinar bastante para isso, a gente conta com o apoio de vocês e é nóis, go bem!